Quartin Rubin propôs a si mesmo um ano em busca da felicidade. Resoluções práticas, seus 12 mandamentos e muita pesquisa levaram a autora a conclusões sobre felicidades nestes tempos de correria entre a vida pessoal e a profissional. Projeto Felicidade procura demonstrar que ser feliz não significa necessariamente ter mais dinheiro ou vivenciar transformações bruscas. Basta olhar em volta e dar atenção às coisas simples. Projeto Felicidade de Gretchen Rubin, editora Best Seller, 322 páginas, 2011. Gretchen Rubin, editora Best Seller, 322 páginas, 2011. O que é isso?